Estamos de volta e olha só, por conta do aumento dos acidentes envolvendo escorpiões em Rio Preto, a Vigilância Ambiental da cidade preparou um estudo para enfrentar essa praga urbana. A ação consiste em aplicar inseticida em um bairro e observar os resultados, para depois então ampliar o trabalho e realizá-lo de maneira contínua para combater os escorpiões. Suelen levou um susto. Ela acordou de madrugada para fazer o leite para o filho, que tem um ano de idade e viu o escorpião preso no bico da mamadeira. Isso uma semana depois que o menino foi picado por outro escorpião que estava no banheiro. O socorro foi rápido e o medo que algo pior acontecesse foi muito grande. A gente procurou o socorro imediato, mas foi uma situação desesperadora para a gente que é mãe. Um filho de um ano ser picado por um escorpião, as chances de um escorpião é mínima para uma criança da idade do meu filho. Só na última semana foram cinco escorpiões encontrados na casa da Suelen, que mora no solo sagrado, zona norte de Rio Preto. Nos vizinhos, a situação é a mesma. Está todo mundo com medo. A gente fica preocupada. Levanta de noite e tem que levantar com medo de pisar em um. Entendeu? Então é muito medo. De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Preto, não é só no solo sagrado que o número de acidentes envolvendo escorpiões aumentou. Até agora foram 214 notificações, quase o total do que foi registrado em todo o ano de 2016. Para tentar diminuir o número de acidentes com escorpiões, a Vigilância Ambiental vai realizar uma ação mais efetiva de combate à praga. Vai ser feito um estudo comparativo entre duas das regiões onde mais são encontrados os animais peçonhentos na cidade. No Parque Industrial, o acompanhamento vai se dar com visitas e orientação. Um trabalho com custo de R$ 2.400,00 em parceria com o SEMAI. Esse nosso trabalho vai ser feito com um produto que é de uso exclusivo de Secretarias de Saúde ou empresas especializadas. Ele é microencapsulado e ele tem uma baixa irritação sobre o animal. Esse produto também é diluído em água. Então é uma técnica que confere proteção a esse tratamento. Em todas as visitas, vai ser feita a busca ativa pelo escorpião. Os agentes vão fazer esse trabalho à noite, com a ajuda de uma pinça e uma lanterna de luz ultravioleta. Com ela, o animal fica fosforescente e mais fácil de ser encontrado. Ao final do estudo, os resultados dos dois bairros vão ser comparados. Vai ser traçada a estratégia de combate ao escorpião em todo o município. Nós vamos estar fazendo a visita nas residências com os agentes de saúde e também voluntários, estudantes de biologia. Onde vai ter a vistoria no domicílio com a captura dos animais, tanto no quintal quanto também no ambiente interno da residência. E uma entrevista para verificar a frequência e os locais onde esse morador encontra esses animais. Então, vamos lá.